Este é o medidor da Piusi 2100PD, é um medidor digital para óleo lubrificante, já acompanha extensão flexível, bico antigotejante, como pode ver aqui, ele vem com trava automática, então você pode estar travando na hora do abastecimento e depois destravar para quando tiver uma grande quantidade. O engate é de meia polegada com terminal giratório, esse terminal é giratório para facilitar a utilização da mangueira. O display vem com uma marcação parcial e uma marcação total, essa marcação parcial você pode estar zerando ela facilmente e a marcação total nunca zera, você pode acompanhar quanto está saindo de óleo lubrificante em uma semana, um mês. Este equipamento tem dois anos de garantia, ele é movido com duas pilhas, tamanho AA, é um equipamento de excelente qualidade. Você encontra este equipamento aqui na Lubmix.